Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A sociedade, o Estado e as suas instituições têm o dever de exprimir e traduzir o seu reconhecimento relativamente aos dadores de sangue e ao seu gesto e à sua atitude altruísta e solidária da qual depende tantas vezes a solução difícil entre a vida e a morte de um cidadão, de uma pessoa. Eu julgo que não é necessário fundamentar mais esta necessidade de reconhecimento pelo papel dos dadores de sangue e que a aprovação do Estatuto do Dador de Sangue, um quadro de princípios, de direitos e deveres, seria a melhor forma de o fazer. Aliás, é a forma que esta petição, dinamizada por a Associação de Dadores de Viana do Castelo em articulação com outras associações e que aproveita a oportunidade para saudar, é a forma proposta por esta associação. E nós concordamos com ela, ao ponto até de termos apresentado um projeto de lei que visa exatamente a aprovação da criação do Estatuto do Dador de Sangue. Mas o mais importante desta discussão é a definição e a resposta a esta pergunta. Em que é que se materializa este reconhecimento? Em concreto? Ora, o que sucedeu recentemente foi que o Governo isentou, que o Governo acabou com a isenção das taxas moderadoras para os dadores de sangue. Ora, não nos parece que esta seja uma forma de reconhecer a contribuição que os dadores de sangue dão. Bem, pelo contrário, é esquecer esse gesto altruísta e solidário e é menosprezar a importância que este reconhecimento público teria, não só para os próprios dadores de sangue, mas também para promover a dádiva de sangue. E, portanto, é estranhíssimo que o Governo tenha excluído os dadores de sangue. Mas mais estranho é quando nós nos recordamos das palavras do Sr. Ministro da Saúde dizendo que há 7 milhões de portugueses isentos. E a pergunta que, naturalmente, qualquer um de nós faz é se há 7 milhões, não caberão nesses 7 milhões os dadores de sangue? Isso é uma dupla injustiça. E, portanto, nós achamos que é necessário, e por isso propomos este projeto de lei, e é uma oportunidade que o Parlamento tem de corrigir esta injustiça de ter retirado as isenções nas taxas moderadoras aos dadores de sangue. E recordo às bancadas que sustentam hoje o Governo e que ainda há um ano e meio achavam que até os voluntários que estão no Serviço Nacional de Saúde tinham direito à isenção, como é que hoje podem achar natural que o Governo que apoia tenha retirado a isenção total das taxas moderadoras aos dadores de sangue? Nós não consideramos que isso seja o reconhecimento que nos parece ser devido aos dadores de sangue e também não nos parece que isso contribua para promover mais dádivas que são fundamentais para manter as quantidades de sangue que o nosso país todos os dias necessita. Muito obrigado.